Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia de 16 de janeiro de 2021, sábado, primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia da primeira semana. Antífona da Entrada Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia Rezemos Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 12 ao 16. Irmãos, a palavra de Deus É a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Salmo responsorial é o Salmo 19b, versículos 8, 9, 10, 15, refrão João 6, ou 6, versículo 63c. Vossas palavras são espírito, são vida, tendes palavras, ó Senhor de vida eterna. Repitamos. Vossas palavras são espírito, são vida, tende palavras, ó Senhor de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras são espírito, são vida, tende palavras, ó Senhor de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras são espírito, são vida, tende palavras, ó Senhor de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos, igualmente. Vossas palavras são espírito, são vida, tende palavras, ó Senhor de vida eterna. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras são espírito, são vida, tende palavras, ó Senhor de vida eterna. Repitamos. Vossas palavras são espírito, são vida, tende palavras, ó Senhor de vida eterna. Aclamação ao santo evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o evangelho. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus comia com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini-novalianca.com.br Ele come com pecadores. Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Nem precisávamos do Santo Evangelho para saber disso. Basta contemplar a fila da comunhão, quando Jesus é nosso pão e alimento para compreender que ele gosta de sentar-se à mesa conosco, isto é, com os pecadores. O fato de Jesus se misturar aos publicanos, cobrava impostos para os romanos, invasores, e aos pecadores públicos, não frequentavam a sinagoga judaica, esses pecadores. Então, o fato de Jesus se misturar é motivo de críticas e condenações por parte dos escribas, os mestres da lei, os doutores da lei, e também dos fariseus, muito dignos representantes do establishment religioso da época. Pedro Crisólogo, que viveu mais ou menos até 450 d.C., comenta a passagem. Deus é acusado de se debruçar sobre o homem, de se estender ao pecador, de ter fome de sua conversão e sede de sua volta, de tomar o alimento da misericórdia e o cálice da benevolência. Mas, meus irmãos, Cristo veio para esta refeição. A vida veio entre esses convivas para que, condenados à morte, eles vençam com a vida. A ressurreição se deitou para que os que jaziam se ergam de seus túmulos. A bondade se abaixou para elevar os pecadores até o perdão. Deus veio ao homem para que o homem chegue a Deus. O juiz veio ao banquete dos culpados para retirar da humanidade a sentença da condenação. O médico veio aos doentes para os restabelecer comendo com eles. O bom pastor abaixou os ombros para reconduzir a ovelha perdida ao redio da salvação. Olha que bonita reflexão. Belíssimas imagens. O Deus Altíssimo baixa, se rebaixa, se diminui, renega suas atribuições de juiz. E, o cúmulo do absurdo, assume nossa humanidade sem excluir uma genealogia, conforme Mateus 1, versículos do 1 ao 6, uma genealogia de trapaceiros e pecadoras, como Jacó e Betzabé, idólatras e estrangeiras, como Acás e Ruth, adultos e prostitutas, como Davi e Raabe, mergulhado em nossa carne frágil e mortal. O Filho de Deus quer nos salvar de dentro para fora. Pedro Crisólogo reflete mais ainda. Por que ele come com publicanos e pecadores? Mas quem é pecador, se não aquele que recusa ver-se como tal? Deixar de se reconhecer pecador não é o mesmo que mergulhar em seu pecado e, em suma, identificar-se com ele? E quem é injusto, se não aquele que se estima justo? No entanto, ó fariseu, tu leste a palavra do Salmo, nenhum ser vivo é inocente diante de ti. Salmo 143, versículo 2. E mais, por todo o tempo em que estamos neste corpo mortal, a fragilidade domina em nós, mesmo se triunfamos dos pecados de ação, não podemos vencer aqueles do pensamento, nem evitar toda a injustiça. E mesmo se temos a força de escapar deles materialmente, e se somos capazes de vencer toda a falta consciente, como poderíamos nós abolir as faltas por negligência e os pecados da ignorância. Então, Jesus come com os pecadores. Ainda bem, graças a Deus, esta é a garantia de que haverá um lugar para nós, na mesa do seu reino. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, preparas uma mesa para mim. Salmo 23, versículo 5. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo poderoso, Ele proverá, acredite, creia. E Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos. E o significado? Maranata ou Maranatá. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados todos os dias. Tenha fé, esperança e amor às três virtudes teologais, para que quando Ele voltar e nos julgar, todos sejamos aceitos na vida eterna, onde haverá a verdadeira felicidade. A felicidade em plenitude, para todo o sempre, na eternidade. Shalom Adonai.